Parabéns pra você, e que seu dia seja repleto De alegrias a idade mudou, bem-vindo ao Eta Bidina, agora aguenta a dor É difícil, na geriatria, você vai ver como é que é O reumatismo ataca no inverno, vai precisar até usar óculos pra perto Parabéns pra você, você fez tudo por merecer Parabéns pra você, até por tudo que você fez Você é a rainha do futebol na TV Pioneirismo tem o seu nome, foi a primeira a comandar esses homens Mostra beleza todo dia Você é uma grande mulher Parabéns pra você, pra você Parabéns pra você, pra você Parabéns, Renata! Parabéns pra você, pra você Olha a tua família perdida E você que tá assistindo, se inscreve também É só clicar aqui, sou Parabéns pra você, por favor! Parabéns pra você, por favor! Parabéns pra você, por favor! Obrigado.